Aqui de agora, que tu só vai pensar, põe na cabeça e saco de ruro Para sempre é uma loucura, para sempre é uma loucura Para sempre é uma loucura, para sempre é a meu lado Ninguém vai ficar perado, quero ver nesse futuro Para sempre é uma loucura, para sempre é a meu lado Ninguém vai ficar perado, oi, 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 oi